Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Maker Estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês galera E nesse vídeo eu vou estar jogando um mapinha de parkour, parkour galera, é o parkour mais top que existe na história do parkour galera Então galera, deixa o like já neste vídeo, entendeu? Deixa o joinha e bora começar galera Mas antes de começar eu queria falar o mapadinho, que joga 1, 2, 3 E quem tá vendo esse vídeo aí, eu tô na versão 0.15 build 3, exatamente build 3 Então galera, quem tem essa versão ou tem a versão 0.15 e tem xbox e pode jogar online e tem internet na sua casa Passa sua gamertag e deixa na descrição sua gamertag e a gente pode estar tentando jogar junto Por exemplo, nós dois jogamos junto aqui nesse mapa, entendeu? Se você tem sua gamertag, passa pra mim no seu xbox, tem a versão aí que eu tô Então galera, passa sua gamertag pra mim, deixa o comentado e deixa o like no vídeo, tá galera? Então eu vou estar jogando esse melhor mapa de parkour que existe e eu me considero até que bom no parkour Então galera, bora começar né galera, então vamos só Eu vou tentar ir sem parar Olha aí, olha aí Opa, não, 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 nossa Eu não sou tão bom no parkour né Eu sou mais ou menos Nossa senhora Se isso vai ser bom, a gente não quer que vai ser ruim Não, é que eu vou pulando e ele para direto na paradinha, tem que ir devagar assim ó Tem que ir calmamente, é o que era pra dar um spawn point já eu acho Mas eu não vou dar porque não preciso disso Olha isso, olha isso, olha isso O cara é muito bom no parkour, meu Deixa o like no vídeo então, meu Opa, quase que eu fui Oh, oh, oh Ah, parkour simples, né Não é um parkour tão difícil de fazer, né Mas Mas tem lá só dificuldade, né galera Então esse pulo aqui que eu tô comente dando Nem sei por que E é por ali mesmo, nossa Nossa senhora Por que eu fui cair, não sei por que também Aqui não é o final, porque é a primeira, a segunda, a terceira Não, aqui é a linda chegada Vixe Vixe Maria Aqui que é o começo eu acho É sim galera, olha aí Eu não ia conseguir dar aquele pulo porque não é lá Vai, agora eu consigo, agora eu consigo Agora eu consigo, agora eu consigo, agora eu consigo Agora eu consigo, agora eu consigo, agora eu consigo Vixe E pra dar esse pulo aqui Ah Por que isso? Não tô entendendo mais Uma coisa muito injusta Nossa, 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 nossa Agora vai, agora vai, agora Oi Tá começando a irritar já, né, galera Então, vamos Agora eu consigo Agora eu consigo Agora eu consigo, agora eu consigo Nossa, agora eu consigo Agora eu consigo o like no vídeo Eu não tenho entendido como eu vou dar esse pulo Porque se eu pular ali Ele não vai ter força suficiente pra chegar ali, né, galera Eu vou dar um Spawn point aqui Ó, viu, não dá Não dá, não sei, não dá, meu Sem parar, uou Ah, não dá, meu Não dá Vou ter que usar Uns truques que eu tenho na manhã, né, galera Tipo o truque da edição, né, galera Então eu vou dar um pulo aqui e vou para lá Uou, nossa senhora Esse pulo foi que foi Agora eu tô no vermelho Nossa, nossa Agora eu consigo dar um pulo Mas é ultra bom, não é difícil Agora eu pulo mega difícil Se eu não conseguir o like no vídeo Se eu não conseguir mais like no vídeo ainda Ou conseguir like no vídeo Like no vídeo E aí E aí eu vou terminar esse mapa É isso Que vai acontecer E eu gosto desse tipo de pulo Não sei porquê Quanto mais picado Melhor pra mim Tem dois tipos de caminho Pra você fazer Eu acho que de lá Você tinha que se jogar lá pra baixo E eu peguei o caminho de cima Então Então eu não caí na pegadinha Nossa Não Nossa, eu jurei que eu ia cair agora Jurei que eu ia cair agora Pra onde E agora, galera É pro amarelo, é Então é pra lá Que eu vou Eu acho que eu tô voltando Meu, tá muito estranho essa coisa Tá muito estranho Pro meu gosto Olha isso Onde eu tô aqui Nossa, eu tava lá Então eu não tô voltando não Ó aqui, ó Eles deixam fazer isso pra mim, ó É eu É a vida, Roberto Olha 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 Ih, esse pulão difícil aqui Não é nada Não Agora vai, agora vai Agora tô sentindo Peraí, ali não tem saída Esse pulado ali Não tem saída Então vai ser pra cá Onde que eu vou Peraí, já vim pra esse lado, né Não, não vim Ih, eles deram uma chance Pra mim roubar Porque eu posso pular direto pra lá Sem morrer Então é isso que eu vou fazer É isso Oi Oi, eu vou terminar o mapa Eu vou dar um Um spawn point aqui, galera Porque agora eu tô com medo de morrer Mas eu sou muito bom e não morri Oi Nossa Agora vai Agora vai Agora vai Não Eu não entendo Por que não E aí Aê Aê Quem que é o mestre no parkour Quem Nossa Quem é o mestre Mas então galera Foi isso Espero que tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo, né galera Valeu Falou Fui Fui E aí E aí E aí